E aí galerinha do Youtube, beleza? Hoje estou trazendo pra vocês a parte 3 da nossa série de Crash Team Racing E vamos continuar de onde a gente parou que foi nessa corridinha aqui ó, da pirâmide de Papu né mano É, bora lá Mano, essa pista aqui é difícil tá Essa aqui eu já vi a galera jogando ela Ela não é fácil não Nossa mano, ela é muito difícil essa pista aqui, na moral Pra mim só tem que pegar umas habilidades muito boas Oh, só perdi um nitro já Já deu ruim Caramba, já deu ruim mesmo velho Eu não guardo Caramba Eu achava que aquela bolha ali era de proteção, mas não mano, ela arremessa ela Me enganei total ali Quase que eu morro com a planta carnívoro Beleza Pula aqui também Ah, bati mano, que droga Pula aqui Pula aqui Nossa, estou jogando muito mal essa pista aqui Eu ainda não peguei a caixa, velho Mas está trollando Eita, caí na armadilha Acho que fui eu que sou o piccolo ali ainda O que é isso? Caramba, caí, sabia Ah não, velho, que isso, Igor, você não tá muito noob, velho Aí, ó, beleza, voltei pro segundo lugar Nossa, o tigre tá lá na frente, velho Vou ter que fazer essa corrida de novo, mano, que droga Não consegui Acertar o corte Olha a linha de chegada lá, mano Mal que eu ia chegar na linha de chegada, velho Ó, acertei Mano, nem ferrando que eu consegui ficar em primeiro Caraca, que sorte, mano, que sorte Nossa, eu tive muita sorte agora, na moral Nossa, não tô acreditando, na moral Enhorabuena, has ganado um trofeo Tá, beleza, ganhei o mesmo trofeo Mas que vai vir falar comigo de novo Para tomar uma curva cerrada ou cambiar de sentido rapidamente Usa o freno mantenendo pulsado o botão quadrado Mientras tomas a curva Beleza Quadrado é um freio É... Ah, tá, vou fazer a curva mais fechada Entendi Para acceder a este garaje líder Tienes que ganar As quatro carreiras desta zona Tá, mano, eu tô ligado Ali vai ser o boss Boss papu papu Eita, errei Canion Dingo Que é o nome da pista, vamos lá Vamos lá E pra provar ver a última pista desta fase aqui, né Vamos lá, eita, um deserto Não consegui, opa Consegui pegar um boost já de início Caramba Mano, tá, tem assim Mas tem terceiro, não tô tão atrás assim, né, mano Ó, um cara na minha TNT Deixa eu deixar lá atrás Boa Tá com o míssil aí, valeu, cara Agora tem um segundo Tudo bem que ela vai me passar, né Ou ia passar Ah, tá zoando Também derruba todo mundo aí, boa Mentira, eu vou só dois Até de boa Caramba, essa pista aqui é difícil, né, não é fácil Beleza Nossa, achei que eu ia travar nele, mano Na moral Droga, eu tentei pegar a caixa e não consegui Mas tá de boa, tá de boa Vamos lá, pega Agora que eu tô em primeiro eu só preciso manter, mano Só manter Ah, eu vou pra fora da pista e eu ando devagar, mano Tá bloqueio, não dá não A galerinha tá muito na minha cola, certeza Olha lá Caraca, como é que eu consegui num passinho, eu não sei Beleza Não peguei nenhuma caixa de novo, porque eu sou bem beto, mas tudo bem Vamos lá Ah, já tá no final da corrida também, mano Olha lá, o link chegado aí Ganhamos em primeiro de novo Susta, susta, susta demais Aí, ó, primeirão Assim que se joga, mano Assim que se joga Papu está cansado de ver tortugas em carreira Papu querer acción Para ser grande E provar que Papu ser o melhor Papu ser tão rápido Tu ir pra trás Ah, tá, beleza Vamos enfrentar o Papu Papu, né O boss E partiu, né, mano Nossa, logo nessa pista aqui, hein, mano Caramba, mas tudo bem É, não consegui pegar o bosszinho agora, não Mas eu entendi como é que pega ele agora Eita, olha o que que vai deixar pra trás Ih, ó, não virei legal não agora Que droga, mano Que esmerda Passando por um lado da carnívoro mesmo Eu tenho que ir tomar cuidado com ele Opa Não vai pegar Olha aí Agora eu tô em primeiro Nossa, esse nicho eu terei piado É muito roubado Nossa, carnívoro do caramba Ela nunca me pegou, hein, pega agora Aí eu fico lentão, mano Ah, qual é? Ah, velho Tudo deu pra mim agora Já era, vou perder Boss difícil, mano É, ó, eu gastei à toa Também achei que ia Ficar em frente aí, mas não foi não Tá dando ruim, hein, mano Tá dando muito ruim Um acerto Tadinha Taca dois seguidos com um acerto O outro vai acertar na No negócio em que ele tá atacando, né, velho Então, eu vou guardar isso aqui Vou garantir Tô aqui, ó Tengo culpa E, ó Por isso que eu guardei Por garantir aquilo ali Nossa, mano Esse boss aqui tá muito mais difícil Que o Roper Rook Tá muito mais difícil Ah, qual é? Eu sempre erro a curva, mano Até trolando também Eu vou começar a jogar aqui agora Tô aqui Perdi, mano Que droga, mano Ah, qual é, velho Nossa, esse boss é difícil demais, mano Eita, eu apertei o botão errado aqui Ah, vai ser ruim, já era, perdi Perdi, mano Perdi, mano Eu apertei o triângulo que eu preciso do Lulinho Em vez do mapa Perdi, olha que droga, mano Vou ter que ir de novo Vamos lá, né Tentar de novo, mano Porque eu já perdi uma Não deu muito bom E a corrida demora ainda, mano Ah, não consegui pegar o... O BUSH de novo Ah, tá zoando, velho Tá zoando, velho Só que o Nouveia não vai sair nenhum, pelo jeito Ah, velho, ele drogou, hein, mano Drogou legal agora Não vai pegar Pegou? Caramba, geralmente o primeiro nunca pega Vamos lá Vou usar um monte de nitro agora Mano, o maluco... Não para, velho Não para de me passar Ele me passa sempre Muito rápido, mano O papo é muito roubado, velho Tanto o cara E aí Tchau Para ficar esperto Para ficar esperto Ah! Vamos lá! Caiu! Boa! Nossa! Ih, ó! É, mas eu também tô atrasando aqui, né? Não posso dar muito mole. Caramba, eu acho que agora eu ganhei. Última volta. Tá logo atrás de mim? Tá. Não é isso. Dá pra ganhar ainda. Pega esse buchinho aqui. Vamos lá. Véi, eu tenho que conseguir, véi. Ae, foi. Foi. Ah, ganhamos, mano. Ganhamos. Ganhamos. Nossa, ainda bem que ganhamos, hein, mano. Achei que eu não ia ganhar. Eu tive sorte porque ele foi ca... Beleza, ó. Segundo lugar. Ganhei mais uma chave. Próxima fase, né, mano? Vamos lá. Oh... Papu não encontraste bem hoje. Quizá Papu não comer bastante desayuno. Tu ser rápido para tão pequeno. Llave para ajudar. Oxide ser grande problema para ti. Ele não tão grande. Mas vai ser muito mais grulhão. Ah, beleza. Cadê? Onde é que abriu caminho? Abriu caminho para um monte de lugar. Liberou uma pista, é isso? Tem uma pista opcional aqui. É, tem uma pista opcional aqui, ó. Fica colorido. Duas chaves. Mano, agora eu liberei dois lugares para mim ir. Aqui e um outro lugarzinho ali, mano. Eu vou por aqui primeiro, porque aqui parece que é fase de neve, né, mano? É. Tem medo. Vamos por aqui primeiro. E participar da próxima corrida. É que é na pista Petras Rolando. Ah, Petras Rolando, né? Vamos lá. Corrida na neve agora, né? Vamos ver se a gente ganha. Peguei um boost. Boa. Comecei bem. Peguei boost. Nossa. Poxa, eu não peguei um nitro não, velho. O que tem ali? Ih, que roubado, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Ah, pensa essa corrida aqui, mano. Se bem que não fui eu cair. Eu não peguei nenhuma caixa até agora. Achei que a gente já tava na segunda volta agora. Ah, não. Igual é que vai chegar na segunda volta. Opa, a máscara. A máscara é muito boa. E aí, olha só. Aí, olha só. Pega esse boost aqui. Pega esse BUSH aqui. Pega esse TNT a gente ali. Aparentemente ninguém tá na minha TNT, mas tudo bem. Pega esse aqui, aqui. Beleza. Uma distancinhazinha até... razoável deles, velho. Ae! Boa! Pegando uma distância legal deles agora. A corrida já tá ganha, mano, essa corrida aqui. Eu não sei que os caras começam a roubar pra caramba, né? Os almontes que estão enrubados aí não ganham. Mas é muito difícil, então... Olha a distância que eu peguei deles, mano. A corrida já ganha. Olha, um cara na minha armadilha que eu tinha colocado aqui. Acho que era aquela poçãozinha, né? Já, sei lá. Nossa, foi quase que eu caí ali, mano. Se bem que eu parei. E ganhamos, velho, ganhamos. É isso aí, ó. Ganhamos. Com sucesso aqui, né? Aqui não é isso, é pro-player, né, mano? Beleza, mais um troféu. Has ganado um troféu. A máscara não vai falar nada da fé. Que milagre, mano. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E... Falou! Falou! Tchau.